Lavouras de milho começam a se desenvolver no sul do Brasil após diminuição das chuvas. Acesse aí, paracaturural.com. Confira lá no nosso site as informações que a gente sempre traz pra você. Pode cadastrar o seu e-mail para receber notificações quando fizermos novas publicações. Se preferir também, pode receber aí no seu WhatsApp as notícias. É só clicar no banner Zap Rural, vai pro seu WhatsApp e participa do grupo Boletim de Notícias. Mercado Agrícola Os preços do milho avançam aqui no mercado brasileiro, voltando a operar na casa de 60 reais por saca de 60 quilos na semana entre 30 de outubro e 3 de novembro. Segundo pesquisadores do CPE, demandantes nacionais estão mais ativos no mercado spot, ao passo que vendedores estão afastados das negociações, com foco nos trabalhos de campo. Nos portos, apesar de o ritmo de comercialização ter diminuído ao longo do mês de outubro, os embarques do milho se mantiveram aquecidos no mês, reflexo das entregas de lotes negociados antecipadamente. Segundo dados da SESECs, foram embarcadas 8,44 milhões de toneladas no mês de outubro, superando em 24,5% o volume de outubro do ano passado, mas 3,5% inferior ao de setembro deste ano. O consultor Vlamir Brandalize comenta o mercado do milho, que segue observando o clima aqui no Brasil. Com a diminuição das chuvas, que vinham atingindo o sul do país, as lavouras iniciaram um processo de desenvolvimento mais acelerado. Quanto às exportações, a expectativa é que no mês de novembro sejam embarcadas mais de 6 milhões de toneladas. Com relação a milho, milho também temos aí o colheito americano. A semana passada teve nevascas, não teve problemas até agora. Milho é uma cultura que sente menos com a neve. O USDA da semana apontou 81% das lavouras de milho colhidas. Semana passada era 71%, avançou 10% e deve avançar mais rápido agora em diante, porque com o fechamento do colheito da soja vai sobrando milho, né? E daí milho com todo o vapor. A média histórica americana é 77%, está acima da média. O estado maior produtor de milho americano é a Iowa, com 89% colhido. A média é 76%, está acelerado por lá. E vai sobrando também pouco milho nos campos americanos. Então esse é o quadro do milho. Também segue com boa expectativa de exportação de milho aqui no Brasil, aí para o mês de novembro. Mês de outubro foram mais de 8,4 milhões de toneladas. Agora as apostas são de mais de 6 milhões de toneladas para ser mês de novembro. Novembro, até o final de janeiro até outubro, foram 42,5 milhões de toneladas embarcadas. Agora vamos ver aí como é que vem o novembro. Com possibilidade de passar de 6 milhões de toneladas nas exportações do milho. Milho também já na reta final de plantio da safra de verão e agora o clima deu uma normalizada. Choveu em todas as regiões praticamente do sul e sudeste, que precisava de chuvas para laboros do milho. O tempo abriu no sul também para ter um sol, né? Porque o milho na sombra não vai bem. E agora a safra vai evoluir, mas é uma safra um pouco menor em área. Pelo menos meio milhão de hectares a menos nesse primeiro milho brasileiro aí. Que segue de olho nas exportações. Exportações variando aí de 59 a 63 reais nos portos. Esse é o nível do mercado do milho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Amem os estrangeiros. A esposa de um pastor foi morar num novo país e uma experiência a fez sentir-se indesejável. Ela sentou-se num banco na pequena igreja onde o seu marido pregaria naquele dia e um senhor mais idoso a assustou quando disse, saia desse lugar. A esposa desse idoso se desculpou dizendo que ela estava sentada no banco que eles sempre ocupavam. Depois, a esposa do pastor ficou sabendo que as igrejas alugavam bancos para arrecadar dinheiro e isso também assegurava que ninguém se sentasse no banco de outra pessoa. Aparentemente, parte dessa mentalidade continuou ao longo de décadas. Mais tarde, ela refletiu sobre como Deus instruiu os israelitas a receberem bem os estrangeiros em contraste com as práticas culturais como as que ela encontrou naquele lugar. Ao estabelecer as leis que permitiriam o seu povo florescer, Deus lembrou-lhes que recebessem bem os estrangeiros, porque eles mesmos já foram estrangeiros no passado, como está escrito em Levítico capítulo 19, verso 34. Não apenas deveriam tratar os estrangeiros, os estranhos, com bondade, mas também amá-los como a si mesmos. Deus os resgatara da opressão no Egito e deu-lhes um lar numa terra que produzia leite e mel com fartura. Ele esperava que o seu povo amasse outras pessoas que também moravam lá. Ao encontrar estrangeiros em seu meio, peça a Deus que revele quaisquer práticas culturais que possam impedi-lo de compartilhar o amor de Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos ao Moral Próximo do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural